Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre alergia à proteína do leite de vaca e a diferença de intolerância à lactose. Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje o papo é sobre alergia à proteína do leite. É muito comum as pessoas chegarem aqui no meu consultório com dúvidas entre um e outro e trocando e fazendo tratamentos totalmente diferentes. Alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose são coisas totalmente diferentes. Frequentemente, pais e mães entram aqui no meu consultório com a queixa, às vezes já com o diagnóstico, com o exame de intolerância à lactose. A intolerância à lactose é causada por uma dificuldade que o corpo tem de digerir a lactose. A lactose é o açúcar do leite que está em presente em todos os leites animais. Então, no leite de gente, de égua, de cabra, de vaca, todos os leites animais têm lactose. E algumas pessoas perdem a capacidade, alguns já muito cedo, a partir dos seis meses, e alguns, conforme vão crescendo, vão perdendo a capacidade de produzir a lactase, que é a enzima que digere o leite. O que vai acontecer? A intolerância à lactose, ela causa, então, diarreia, estufa ou vomita quando a pessoa consome. Isso é muito fácil de resolver. A intolerância à lactose tem tratamento. Você usa ou o leite zero lactose ou você usa a lactase. A lactase existe de gotinha e existe de comprimidos. De comprimidos tem uma infinidade de medicamentos que você pode tomar, né? Vamos falar aqui alguns nomes deles. Já deixamos claro que não ganhamos nada da indústria farmacêutica para falar dos nomes. Mas os nomes mais comuns são perlate, paralac, lactase. São enzimas que você consome antes para você poder consumir esse leite sem ter diarreia, estufar ou vomitar. Então, uma pessoa que vai na sorveteria e tem que ir no banheiro antes de ir para casa, porque ele tem diarreia. Se ele consome, se ele coloca, toma a enzima antes, ele não vai ter esse problema. Existe também no mercado, hoje só tem uma única enzima líquida que chama Precol, que você pode pingar antes, já no próprio leite ou no próprio sorvete. E a pessoa que tem intolerância à lactose não vai nem ter diarreia, nem estufa, nem vomita. A intolerância à lactose, ela é do açúcar do leite de vaca, né? Já tem uma diferença muito grande disso para alergia à proteína do leite de vaca. A alergia à proteína do leite de vaca, ela é do leite de vaca. Se a pessoa tomar de cabra, de égua, de gente, ele não tem reação. Então, acontece muito nas crianças. Tem crianças que têm tosse, chiadeira no peito, falta de ar. Então, veja que a intolerância à lactose, elas são só sintomas gastrointestinal. A criança toma e tem uma diarreia, ela tem uma diarreia que assa, ela tem estufamento, ela fica com a barriga estufada ou, às vezes, até tem náusea e vomita. Já a alergia à proteína do leite, ela pode ter gastrointestinal. Então, a pessoa pode empipocar quando toma o leite, pode ter diarreia, mas, na maioria das vezes, os sintomas são respiratórios ou de pele. Então, às vezes, a pessoa empipoca em volta da boca, ela pode ter um multicário, ela pode coçar, ela pode ter tosse, chiadeira, falta de ar, que são sintomas de asma, a famosa bronquite, né? Então, essas alergias da proteína do leite de vaca, essa não tem um remédio específico para a pessoa consumir antes. Na alergia da proteína de vaca, o ideal é fazer uma dieta radical de exclusão. Você faz uma dieta radical de exclusão, você retira aquilo que está causando alergia. Se for o caso, uma pessoa tem sintomas asmáticos, inicia os broncos latadores, os corticoides inalatórios, que são famosas bombinhas, e você controla os sintomas. E, com a retirada da proteína do leite de vaca, a criança para de chiar, para de ter urticária, para de ter tosse, para de ter nariz escorrendo, para de ter infecções respiratórias, porque quem tem alergia à proteína do leite de vaca, que é a famosa APLV, né? Às vezes, as mães que são acostumadas, os médicos, os pediatras, costumam chamar de APLV, porque é muito grande, né? Então, quem tem APLV costuma ter infecções de repetição, ou intestinais, ou respiratórias. Quando você retira a proteína, a pessoa para de ter infecção. Gostou da diferença, hein? Deu para captar? Doutor, e como é que eu faço para saber a diferença? Existem exames. O exame da intolerância à lactose tem dois tipos de exame. Você pode fazer um teste genético. Lembra lá do colegial? Cezão, cesão, cesinho, cesinho? Existe um teste genético que você faz, que pode ser salivar ou do exame de sangue, que identifica se a pessoa tem essa predisposição genética. E existe o teste de tolerância oral à lactose, que é igual àquele digestante, que a pessoa colhe o sangue de jejum, depois toma um copo de lactose e depois colhe o sangue de novo. Com meia hora, uma hora, uma hora e meia, duas horas, tem que ter um aumento de mais de 20 miligramas lá de glicose no sangue. Se a pessoa não tiver, ela tem intolerância. E já, alergia da proteína do leite, os exames são feitos ou com o exame de sangue, que faz o GE específico, ou com o teste alérgico, que você coloca na pele, e aquele que tiver alergia vai ficar inchado ali igual a picadinha de abelha. Então, esses são os dois exames de diagnóstico e o tratamento nós já falamos aí. Então, se você conhece pessoas que têm alergia da proteína do leite e vaca, se você conhece pessoas que têm intolerância à lactose, manda esse vídeo aí. Só vou lembrar ainda da alergia da proteína do leite e vaca, que algumas pessoas, crianças acima de 3 anos que continuam alérgicas, elas têm indicação de dessensibilização. Então, a gente pode fazer a dessensibilização, que pode ser feito em consultórios, em hospitais, ou pode ser feito com a vacina dessensibilizante. Costuma funcionar muito bem. É o mesmo princípio da pessoa que leva a picada de abelha e fecha a garganta, a gente faz uma dessensibilização com o próprio veneno. Nesse caso, a gente manda fazer uma vacina da própria proteína do leite e vaca. A pessoa vai tomando doses pequenas, que podem ser vacinas sublinguais ou injetáveis, e ela fica tolerante. Nós temos aqui no consultório pacientes que não poderiam nem ferver o leite dentro de casa, que empipocavam e que hoje voltaram a consumir o leite normalmente. E são alérgicos, doutor? São alérgicos. Fazem exame de sangue, têm alergia, mas com a vacina ficaram tolerantes e conseguem consumir normalmente. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, um bom dia. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Tchau. 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 Tchau.